Pra começar, a gente começa o VG falando de homicídio na madrugada. Presta atenção nesse caso aqui. Aí, ó. Não, a gente desfoca, né? Mas é a violência. Um homem de 39 anos, ele foi morto a tiros e paulado em Governador Valadares. É. Câmara de Segurança mostram a barulhada aí. Ah, isso é a vítima correndo, equipe? É a vítima, né? Talvez passa mais alguém ali atrás. Tem áudio aí dessa barulhada? Sobe o som aí pra eu ouvir. Olha. Isso não é foguetório, não, que você ouviu. Isso é disparo de arma de fogo. Ó. Ó. Que isso, gente? Ó, você que chegou agora, tá vendo essa imagem, falou, o Nicol Médio colocou a imagem errada. O som é lá da faixa de Gaza, mas a imagem, ele errou. Não errei, não. O som parece o som mesmo lá da faixa de Gaza. Mas a imagem tá certinha também. É a guerra urbana. É a guerra urbana. Essa não tem pano de fundo religioso, nem pano de fundo de disputa de território. Aí são outros 500. É disputa de território de tráfico de drogas, de vingança, de maldade. São crimes passionais. É a guerra cotidiana. Nossa, do leste e do nordeste de Minas. Aí, ó. A vítima tá aí. Segundo a polícia, Johnny Patrick Alves estava de saída temporária do sistema prisional. Eu falei aqui, mas quem vai contar esse caso com detalhes pra gente? Ivan Duarte, que tá chegando aqui. Boa tarde pra você com a informação, Ivan. Oi, Nicol Médio. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que iniciam essa tarde conosco aqui pelo Balanço Geral. O Johnny Patrick Alves tinha saído ontem mesmo do sistema prisional. Ele foi beneficiado com a saídinha temporária. Retornaria no próximo dia 23 de outubro. Mas não deu tempo. Foi executado hoje por volta de meia-noite e 25. Eu vou pedir pro nosso diretor, o Gustavo Bebiano, colocar novamente o flagrante de um circuito de segurança na tela aqui do Balanço Geral, pro telespectador acompanhar conosco. Como a audiência é muito rotativa, vamos novamente, Nicol Médio, exibir essa imagem. E o telespectador vai ver que primeiro, um homem, ele passa na frente ali dessa câmera de segurança. Ele passa, caminha por alguns metros. E em seguida, é possível ouvir os barulhos de tiros. Acompanhe comigo, ouça. Pois é, além desses tiros que você conseguiu ouvir aí, a vítima também foi atingida com diversas pauladas. A agressão começou na rua Américo Vespúcio, no bairro Alto Veracruz. Johnny Patrick conseguiu fugir, mas ele foi perseguido por dois homens. Foi então que a vítima virou a rua Mendes Sá e logo depois acessou a rua Vasco da Gama. Neste local, ele foi novamente atingido por disparos de arma de fogo, como você pôde ouvir aqui no Balanço Geral, e morreu. Agora, tem um detalhe muito interessante que está ajudando a polícia a tentar desvendar este caso. Nico, os militares tiveram acesso a uma outra imagem também de circuito interno de segurança que continha áudio. E nessa imagem, com som, os militares conseguiram verificar que a vítima gritou os seguintes dizeres enquanto era assassinada. Abre aspas. Ô Felipe, me ajuda aqui, Felipe. Chama o Zome, chama o Zome, Felipe. Fecha aspas. Os policiais, então, com apoio desse áudio e também das imagens, começou um rastreamento e chegou até uma casa em que havia um suspeito com características parecidas com as de Felipe. Este rapaz simulou, segundo o boletim de ocorrência, que estava dormindo e negou tudo. Diz que não sabia de nada, que não conhece ninguém e que ele não era envolvido. Inclusive, esse rapaz é uma adolescente. No entanto, ele acabou apreendido até que as circunstâncias sejam esclarecidas. Os rastreamentos, Nico, continuam. Para a gente finalizar a informação, esse rastreamento continua por dois motivos. Um é tentar encontrar essa arma de fogo utilizada no crime. E o outro, também tentar encontrar possíveis outros atores envolvidos neste homicídio. Um último detalhe final, um celular foi apreendido e é uma das linhas de investigações que a polícia civil está usando neste aparelho telefônico. Pode ter informações que ajudem os agentes da lei a darem o próximo passo e descobrirem os envolvidos neste assassinato que aconteceu aqui hoje, por volta de meia-noite e 25, no bairro Jardim Vera Cruz, aqui em Governador Valadares, Nico. É, conforme você narrou aí, né, o Ivan de Acôto com o boletim de ocorrência, ele chega a gritar, né, ele chega a gritar por um... Não sei se esse Felipe que ele gritou amigo, ou alguém que estava na sua companhia, ou alguém que estava na sacada, no portão de uma casa, que ele tenha visto reconhecido e gritou pedindo socorro, né, chama a polícia, né, usando a linguagem dele mesmo, né, chama os homens, né, fala assim, né. É, aí ele dá esse grito, não se sabe se já tinha sido acertado, né, atingido, ou alvejado, como fala tecnicamente. Não se sabe se ele ainda já estava atingido, se estava caindo, ou se estava passando e gritando, mas foi possível, então, ouvir esse áudio de acordo com o que a polícia tem. É, é uma barbárie, é, é uma execução, né, que traz consigo aí, é, aquele recado mesmo de violência, né, execução por disparos, que foram diversos, parecia bem, é, aquela época a gente assistia os filmes de faroeste, né, que faz o barulho até da trajetória, né, do projetil passando, né, após ser disparado, né, que é como se ele estivesse atravessando a linha do vento, forma um ansovio, né, parece isso aí, no áudio que a gente rodou primeiramente, né, quer dizer, e depois pauladas, tem um recado aí de tamanho e intensidade, né, e repito, para você que está acompanhando o Balanjeral, aquele áudio que a gente mostrou ali, que está junto com esse vídeo, não é da faixa de Gaza, é, é da faixa do leste e nordeste de Minas, é da faixa com o governador Valadares, não é faixa de Gaza, não, né, é, obrigado, viu, obrigado, viu, Ivan, essa informação, daqui a pouquinho você está de volta, ô, ô, diretor, coloca para mim aqui a imagem de novo, e sobe o som aí, Olha o desespero do cachorro, porque o cachorro viu que tem um trem errado, ó, agora que dá o barulho, tipo de faroeste, ó, após o disparo, subiu da bala, olha que quantidade de disparo, volta, diretor, Ah, aqui, aqui seriam executores, então, Ah, agora eu entendi a imagem, então, peraí, ele está correndo, então, na direção de alguém que já estava lá no ponto, O que vocês entenderam? Eu não entendi o raciocínio de vocês, não, porque pela imagem eu entendi que ele está indo para alguma posição e se encontrou de frente com executores, Porque na primeira imagem que ele corre, a gente não consegue ver os executores, Quer ver? Roda de novo, diretor, Ó, está correndo aqui, ó, Agora que vai começar o disparo, só um minuto, Ó, A excepção está acontecendo lá, E os executores vão correr agora, Exatamente isso, Ah, e esse que correu também executou? Ah, entendi o raciocínio, Entendi, Entendi, Agora eu entendi o feito, Esse, Como é que pode, né, gente? São os três executores, E o cachorro já avisou, O cachorro já avisou que tem um negócio errado lá, ó, E aí E aí